Boa noite, Agnes. Não cresça nunca. Estou começando a aprender a fazer. Quando eu fiz a primeira vez, eu estava realmente engatinhando. Hoje eu já consigo sacar algumas coisas, sacar como é mais fácil fazer. Então a gente tenta dar uma improvisada, mudar a palavra. Tive um pouquinho de dificuldade pelo seguinte, que ao mesmo tempo que criar esse sotaque é um charme a mais que você coloca no personagem, mas ele também é um dificultador. Acho que esse carisma e essa doçura que ele traz por trás, ele é apaixonante. Ele não consegue ser vilão. Ele traz uma coisa meio ranzinza, que é muito gostoso. Eu acho que o que a gente tem em comum é essa coisa meio carinhosa, brincalhona, amorosa com crianças. Então, assim, eu acho que tem essa coisa meio paternal mesmo, que eu gosto no personagem e que eu sou um pouquinho também. Tem momentos no filme, assim, que ele é muito carinhoso. E eu gosto da cena em que ele se veste de fada, porque a fadinha que vai animar a festa não vai, ele se veste de fada para animar a festa. Eu acho essa cena bem bacana, bem divertida. Então eu acho, assim, muita diversão, assim como um teve, e com personagens novos e bem carismáticos também. Tchau, 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 tchau!